Agora, Ribeirão Pires pode contar com os 25 anos de experiência da maior franquia de emagrecimento do Brasil. Avaliação estética personalizada, modernos equipamentos, equipe especializada e preços acessíveis. Saiba mais em emagrecentrorribeirampires.com.br A editoria de cidades começa em ritmo de festa. Em julho, o sétimo Festival do Chocolate, sem dúvida, se destacou. Durante os três finais de semana, mais de 200 mil pessoas passaram pelo complexo. Com a inovação, o festival ganhou mais do que sucesso, se reinventou. A morte do menino Lucas Guizardi, em dezembro, também ficará na lembrança. Bruno Miranda, também de Ribeirão Pires, segue lutando contra a mesma doença. Também de forma negativa, as chuvas do início do ano atingiram as três cidades. Ribeirão, em especial, planeja reconstruir seus quatro pontos mais atingidos dentro dos próximos seis meses. Em Rio Grande da Serra, a inauguração de uma escola municipal no Parque América foi um marco. Equipado, o prédio já está em funcionamento desde setembro. Em fevereiro, confusão suspende o bloco das moqueias após briga generalizada. Em 2012, a organização irá repensar o bloco. Também foram destaques, em Ribeirão Pires, a implantação do programa Cidade Limpa e o projeto Minha Casa Minha Vida, em outubro. Além do anúncio da construção de um centro histórico... O ano de 2011 foi marcado pelas conquistas junto ao governo do Estado. Por quatro vezes, o governador-geral do Alckmin esteve visitando a região e distribuindo verbas. Para a instância, o destaque ficou por conta da liberação de 11 milhões para o novo hospital. Em Mauá, o destaque fica para a saúde, com a liberação de uma AMI. Em Rio Grande da Serra, o governador liberou verbas para a duplicação de ponte. A sucessão de 2012 começou logo no início do ano. Rio Grande saiu na frente e oficializou três fortes candidaturas. Gabriel Maranhão, pelo PSDB, Claudinho da Geladeira, pelo PT e Valmir Copina, pelo PMDB. Depois veio a instância, com a indicação pelo PT da ex-prefeita Marina Inês Soares. Em seguida, o PMDB oficializou o Saulo Benevites e o PSDB César de Carvalho. Recentemente, o Bloco da Situação lançou o vice-prefeito Edinaldo de Menezes, o Dedé, pelo PPS. Em Mauá, o prefeito Oswaldo Dias é indicado à reeleição e deve ter como rival direto a deputada estadual Vanessa Damo, pelo PMDB. Para os prefeitos, 2011 foi conturbado. Clóvis Volpi chegou perto de ser o superintendente do DAE, mas não teve o nome aprovado. Kiko teve um ano tranquilo, envolto a obras e inaugurações. Oswaldo Dias sofreu com as tragédias naturais e buscou recuperar sua imagem, intensificando as reuniões junto à comunidade. 2011 foi um ano de conquistas para a instância no esporte. Os atletas fizeram bonito e conquistaram vitórias importantes para a cidade. Começando pelos Jogos Regionais, que deu a Ribeirão Pires a chance de avançar para a primeira divisão, considerada a elite dos jogos no próximo ano. A emoção também ficou por conta dos campeonatos que agitaram a região. Destaque para a quarta divisão, que foi a grande campeã da primeira divisão 2011 em Ribeirão Pires, e ferrovia em Rio Grande. O judoca Gabriel Rusca representou o Ribeirão em vários campeonatos, e conquistou o título Pan-Americano no Judô 2011. Também não podemos esquecer dos ciclistas Rose e Kanguru, os atletas da Academia Neri e Karate Kyokushin, que premiaram o Ribeirão Pires com suas conquistas e medalhas mais que merecidas. Entre tantas tragédias registradas este ano em Ribeirão Pires, o que mais chocou a população foi, sem dúvida, a morte do pequeno Nicolas Cauã, de apenas dois anos, ocorrido em novembro na estância. Ele foi espancado e morto pela mãe e padrasto. Eles foram indiciados por homicídio triplamente qualificado. Outro caso que repercutiu na mídia foi a morte do policial Wellington Marcelo. Em março, um policial militar da Força Tática atirou acidentalmente em seu colega de Fardem em uma ocorrência em Rio Grande da Serra. O colega estava no banco traseiro e acidentalmente efetuou o disparo. Um caso, ainda sem solução, que intriga a polícia foi a morte de Robson Costa Silva e Osmar Marcos da Silva, que foram encontrados carbonizados no interior do bagageiro de uma Fiorino, próximo à ponte da Light em Ribeirão Pires. Mas a polícia acredita que a morte de um dos homens está ligada ao tráfico e o outro foi morto como queima de arquivo. Várias outras ocorrências policiais aconteceram durante o ano, como acidentes de trânsito, encontros de cadáveres e apreensões de drogas.